A gente começou muito bem, começamos na frente, não soubemos administrar, e aí acho que no final fez um pouco o cansaço, mas acho que a gente errou muito na defesa, a gente não conseguiu neutralizar os melhores lutadores deles, e agora para amanhã a gente precisa concentrar e conseguir parar os dois, três lutadores de alto nível que eles têm, e arrumar isso aí, porque o campeonato é longo, foi o primeiro de seis jogos, então acredito que a gente ainda tem um longo caminho pela frente.